Defesa das prerrogativas, a OAB do Rio Grande do Sul realiza ato de desagravo público em Tramandaí. Ordem Gaúcha oficia a Câmara Federal pela aprovação de projetos de lei de interesse da classe. E ainda, conheça o protocolo de atuação em casos de golpes contra a advocacia desenvolvido pela OAB e Polícia Civil. Em viagem pelo litoral norte, o presidente da Ordem realizou um ato de desagravo público em defesa de dois advogados agredidos durante o exercício profissional. Confira na reportagem. O presidente da Ordem Gaúcha, Leonardo Lamacchia, conduziu um ato público de desagravo realizado na sexta-feira, dia 29, na subsessão de Tramandaí. Na ocasião, Lamacchia prestou solidariedade aos advogados Rafael Petzinger e Christian Luiz Girardi, ambos desespeitados por policiais militares durante o seu exercício profissional. E a Ordem cumprindo com a sua missão de defesa das prerrogativas quando há casos graves e violação. Aprovados pelo Conselho Pleno, hoje foram cumpridos e eu cumpri todos. Eu fiz questão de estarem todos até agora na nossa gestão. São 26 desagravos já cumpridos, um recorde os nomes enviados para o Cadastro Nacional de Violadores Prerrogativas, que foi criado na gestão do presidente Cláudio Lamacchia em 2018, uma ferramenta importantíssima. Então nós cumprimos rigorosamente nossa missão hoje na subsessão de Tramandaí com a realização desses dois desagravos. E vamos tomar medidas também, me comprometi aqui com os desagravados, com a advocacia de Tramandaí, para que nós possamos tomar medidas junto aos órgãos correcionais. De acordo com o presidente da subsessão de Tramandaí, Tiago dos Reis, a postura ativa da instituição foi fundamental para a conclusão do desagravo. Recebemos um auditório lotado para a cerimônia de desagravo do doutor Crischa e do doutor Rafael. Eu elogio aqui o trabalho da seccional na defesa das prerrogativas. É essencial para que a sociedade tenha a clara noção de que ao mexer com a advocacia ou ferir prerrogativas, estará também desafiando toda uma classe organizada que não vai se calar. Os advogados desagravados ressaltaram a importância do ato, bem como o apoio da entidade na defesa do exercício profissional da advocacia. E é uma página que a gente tem que virar, né? Infelizmente aconteceu, não deveria ter acontecido, mas a advocacia tem que se manter unida, tem que se manter forte em prol da democracia. A sessão de hoje foi muito importante, primeiro porque tira um peso das nossas costas, né? Tranquiliza a gente para seguir trabalhando, para seguir trabalhando em prol da advocacia, para manter a advocacia forte. O presidente deixou a gente bem confortável, que as atitudes dos policiais serão refutadas e que ele vai tomar todas as medidas possíveis para que as sanções sejam aplicadas. Na mesma viagem, Lamáquia realizou uma reunião aberta com a advocacia de Tramandaí, região. Além de se reunir com a juíza da primeira vara cível do município para dialogar sobre a alta carga processual da comarca. Ainda em Tramandaí, Lamáquia homenageou os ex-presidentes locais, Luiz Fernando Feijó Borba e Amanda do Nascimento da Silveira, com a entrega da medalha Leonardo Macedônia. Em Capão da Canoa, Elisaldo Vieira Bren e Rosana Weiner também foram homenageados com a honraria. Trabalhando pela defesa das prerrogativas e pela valorização da advocacia, a UAB do Rio Grande do Sul oficiou à Câmara Federal sobre cinco projetos de lei que tramitam no Legislativo. As matérias versam sobre um regime mais equilibrado para a cobrança de ISS sobre serviços advocatícios, o diferimento do pagamento das custas com alterações na execução dos honorários, o fortalecimento das garantias e prerrogativas da advocacia, a criação de medidas protetivas específicas para advogados e advogadas em situação de risco e a tipificação como crime hediondo o homicídio de advogado em razão do exercício da profissão. O documento foi enviado para o presidente da Câmara, Arthur Lira, e para a bancada federal gaúcha. Pedindo a aprovação dos PLs, Lamáquia ressalta que a entidade continuará trabalhando para que os legisladores reconheçam a importância dos temas e as propostas se tornem realidade para a advocacia de todo o país. E antes de continuar com o programa, eu quero te lembrar, se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho e curta este vídeo. Você também pode conferir todas as notícias da Ordem Gaúcha no nosso site, oabrs.org.br. Atenta à saúde das advogadas e advogados gaúchos, o sistema OAB, por meio da Caixa de Assistência, iniciou no fim de março a campanha de vacinação anual contra a gripe. Em Porto Alegre, a vacina é disponibilizada na sede da Ordem, das 9 às 18 horas. Para conferir o cronograma de aplicação no interior, acesse o site da Caixa, cars.org.br. A dose custa R$ 30,00 para a advocacia e R$ 60,00 para dependentes. Os golpes virtuais contra a advocacia e contra a sociedade têm sido cada vez mais frequentes. Pensando nisso, a OAB do Rio Grande do Sul e a Polícia Civil criaram um protocolo de atuação para garantir maior celeridade nas investigações. Conforme nos relatos, os golpistas entram em contato com clientes por WhatsApp ou ligação, fingindo serem advogados das vítimas, inclusive utilizando dados verdadeiros dos processos. Os criminosos solicitam um depósito prévio por meio de PIX, prometendo a liberação de valores. O que fazer? Oriente o seu cliente a realizar o registro de ocorrência policial, online ou presencial, narrando o fato e incluindo documentos, como prints e áudios. Em seguida, o advogado deve preencher o modelo de petição disponibilizado pela ordem. O documento deve ser enviado junto com o boletim de ocorrência e um breve relato sobre o caso para o e-mail deic.rs.gov.br. Acesse o nosso site para baixar o modelo de petição. Esse protocolo é resultado prático da audiência pública realizada com a Polícia Civil sobre o assunto em março. Agora, queremos fazer um convite a você, advogado e advogada. Venha celebrar conosco os 92 anos de história da Ordem Gaúcha. O evento ocorrerá no dia 9 de abril, a partir das 18h30, na Praça dos Açorianos, aqui em frente à sede da OAB, em Porto Alegre. Na ocasião, será realizada uma solenidade de prestação de compromisso, sessão de jubilação, além de atrações culturais e fode-trunks. O evento é aberto a toda a advocacia. Participe! Agora, vamos à agenda de compromissos da diretoria da Ordem Gaúcha nos últimos dias. Na segunda-feira, a Lamáquia realizou reunião de trabalho com a diretoria da Comissão da Mulher Advogada para debater demandas voltadas à advocacia feminina. Na terça-feira, o presidente da Ordem iniciou mais um roteiro de viagem, desta vez para a região da fronteira do Rio Grande do Sul. Ao longo da semana, a Lamáquia esteve com a advocacia de Lavras do Sul, Cacequi, Rosário do Sul, Alegrete, Dom Pedrito, Santana do Livramento e Bagé. Em Rosário do Sul, a Lamáquia realizou mais uma entrega do Programa Orientado ao Desenvolvimento das Estruturas, o POD. A sala da OAB no Fórum da Cidade foi inaugurada com mobiliário e computadores para o trabalho da advocacia. Além das reuniões abertas com os profissionais locais, Lamáquia homenageou o ex-presidente das subsessões com a entrega da medalha Leonardo Macedônia. Na sexta-feira, a Lamáquia participou da cerimônia que marcou a entrega do novo parlatório do Presídio Regional de Bagé. A reforma no espaço é uma antiga demanda da advocacia local, que agora terá uma estrutura adequada para atender seus clientes. A Ordem Gaúcha e a subsessão viabilizaram as obras de reforma da sala. Aqui em Porto Alegre, a secretária-geral adjunta da Ordem Gaúcha, Karina Contieiro, participou na quarta-feira do evento de lançamento da edição do 21º Prêmio Inovare. E por hoje é só. Continue acompanhando todas as notícias da Ordem Gaúcha pelas nossas redes sociais, através do usuário arroba OABRS. Tchau!